Mais de 30 mil crianças foram vacinadas contra a Covid-19 em Goiânia. A capital conseguiu atingir a marca de 75% da população vacinada com a primeira dose. Quem tem as informações é o secretário de Saúde de Goiânia, Durval Pedroso. Oi, secretário. Boa tarde. Boa tarde, Silvia. Boa tarde, telespectadores da Rede Record. Vamos fazer o seguinte, nós temos o que comemorar ou ainda não, secretário? Silvia, é muito importante essa pergunta. Nós temos que trabalhar com limites de segurança. A segurança, ela cresce à medida que nós ampliamos a vacinação. Hoje, Goiânia já tem mais de 75% da população que recebeu pelo menos uma dose de vacina e já está próximo, 70%, com a vacinação completa. Então, as medidas sanitárias, restrição, uso de máscara, os cuidados, ainda são necessários. Mas estimular a vacinação, dar o acesso à vacinação, como nós temos feito. Nós temos a vanda da vacinação com vacina integrante, mais de 60% de vacinação. Tem mais, Goiânia está o exemplo da vacinação infantil. Em pouco mais de 15 dias, vacinamos mais de 30 mil crianças. Então, investir na vacina, investir em ambientes públicos. Secretário, eu queria que a gente fizesse um adendo em relação a esses números proporcionais, porque nós temos um alto número de pessoas vacinadas, graças a Deus, aqui na nossa capital, mas também temos um número muito alto de internações. Eu queria que o senhor, enquanto o chefe da pasta, comentasse sobre essas pessoas que estão internadas atualmente. Vacinadas, não vacinadas, completaram a vacinação e o histórico delas. Como já foi divulgado, tanto através de dados, questão de todo o estado de Goiás, bem como também da cidade de Goiânia, o que nós vemos hoje é que a grande maioria das pessoas que apresentam condições graves de doença, que são hospitalizadas, seja em leitos de UTI ou de enfermaria, trata de 80% de pessoas não vacinadas. Ou seja, a grande maioria que não é vacinada é a população que sofre com a doença, com a gravidade da doença. Uma prova maior ainda de que a vacina é necessária, de que a vacina é a forma de ligar-se de combater a doença. O senhor tem, por exemplo, assim, eu vou fazer essa pergunta porque o senhor sabe que o que mais leva as pessoas a não tomarem, até ontem eu fiz uma pergunta parecida para o secretário estadual de saúde, e agora eu faço para o senhor, as pessoas têm muito medo da vacina, quem não está se vacinando, né? E elas têm medo de reação de vacina, essas pessoas ainda têm essas questões dentro de si. Como é que o governo está trabalhando para tentar convencer essas pessoas a se vacinarem? Silvia, nós já temos mais de 2 milhões de vacinas aplicadas em Goiânia. O índice de problemas causados imediatamente no caso da vacina, que são muito pequenos, frente a todo o benefício que a vacina traz. As vacinas são aprovadas, tem reconhecimento internacional e recomendação nacional. Então, nós temos que entender que a vantajosidade, ou seja, o benefício que a vacina traz das pessoas, é infinitamente superior. O senhor poderia, por exemplo, dizer em relação a essa questão mesmo da vacina, agora vai ser cobrado nos estabelecimentos a questão do cartão da vacina, mas eu até achei meio estranho, secretário, de não ser uma situação obrigatória, né? E isso acaba dando muita flexibilidade ao comércio para que ele não faça a exigência dessa vacina. Como é que vocês lançam assim, porque eu sei que a pasta da Secretaria de Saúde é de fundamental importância nesse decreto que saiu ontem. Como que vocês lançam essa informação importante do cartão da vacina, digamos assim, o passaporte da vacina nos estabelecimentos, mas com a não obrigatoriedade? Se eu ver, na verdade, o prefeito Rogério Cruz tem sempre trabalhado com o diálogo e a melhor decisão para a cidade de Goiânia. O diálogo com o setor produtivo e o diálogo com o executivo, ele tem possibilitado que Goiânia compere com as suas atividades e tenha ambientes de segurança e progrita na vacinação. Então, de forma democrática e republicana, de se estimular a exigência da vacinação, que é, inclusive, um posicionamento da grande maioria do empresariado. Já é assim que acontece nos grandes eventos, já é assim que acontece nos prédios de futebol. Então, nós esperamos, sim, que com essa forte reivindicação técnica, o empresariado e a própria população goiana, entendendo que o seu compromisso e responsabilidade cívica com todos, esteja vacinado e prefira que o preparo a clientes seguros, entendidos como pessoas que estão lá, todas vacinadas. Eu vou aproveitar sempre a presença de uma autoridade máxima aqui da nossa capital, como o senhor, para fazer a pergunta. Até eu vou no âmbito nacional, o Ministério da Saúde, de dias atrás, uma questão de uma semana e meia atrás, deixou claro que havia investigação de 4 mil mortes que poderiam ser ou não em consequência de complicações da vacinação de Covid-19. Existem números desse aqui, e eu falo isso, o secretário, não para tirar a vontade das pessoas de se vacinarem, pelo contrário, eu sou muito a favor da vacinação, porque, como disse aqui o secretário, amigos, eu sempre converso com infectologistas, médicos, que eles falam que tomar a vacina é bem melhor do que sofrer a sequela ou as consequências do coronavírus. E eu queria que o senhor falasse sobre isso aqui, se existe alguma investigação aqui na nossa capital de pessoas que morreram com alguma correlação em relação à vacina. Na verdade, Silvia, é uma normativa do Plano Nacional de Imunização que também abrange o perito ao que diz respeito à vacinação de Covid-19. Todo evento adiférico e suspeitamente está relacionado a qualquer tipo de vacina é notificado do sistema nacional. e a apuração desse caso é feita para justamente conformar, se confirmar ou descartar a associação com a vacina abrigada. Essa investigação, houve alguma aqui em Goiânia? Nós temos relatos de casos que tiveram reações adversas, mas não temos comprovadamente nenhum óbito ainda se afetado com estricta relação à vacina. É, vamos orar para que as pessoas se conscientizem, né, secretário, que elas se vacinem e que dê tudo certo no final, porque o final, pelo que eu entendi, ainda está um pouco distante.